Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E oi pessoal, mais uma vez estamos aí na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês. Vocês não enjoam, pessoal, do vídeo de obra? Então vamos fazer vídeo de obra para vocês aí. Vamos fazer vídeo de obra porque eu sei que vocês gostam, pessoal. Hoje então estamos aqui caminhando na Barra Sul bem cedo. Tem quase ninguém, porque é cedinho, para gravar para vocês ali. Olha lá, o One Tower da Construtora FG Empreendimentos. Atualmente o mais alto prédio do Brasil. Tá? 290 metros aí de altura, mais ou menos. Ainda não foi divulgado oficialmente para a LFG, mas quando for inaugurado vai ser aí a gente fala para vocês. O One Tower, pessoal, aparece todo mês no canal, uma vez por mês, pelo menos ele aparece aqui, porque ele é um dos queridinhos aí dos inscritos, da audiência do canal. Então hoje não podia ser diferente. Vamos mostrar para vocês como é que está o andamento das obras aí. Lembrando, pessoal, lembrando, lembrando que o One Tower está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú, de frente para o mar, onde hoje temos o metro quadrado, um, dois metros quadrados mais caros do Brasil. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é que as obras continuam andando em ritmo acelerado, tá? Nossos parceiros ali da Luminato Esquadrias, que estão fazendo a instalação da pele de vidro das esquadrias, né? Que são as janelas do empreendimento, né? Para quem não é do ramo aí, eles estão instalando aquela pele de vidro ali, que é na frente, aquele vidro. E também as janelas, os empreendimentos, as portas, enfim, tudo a parte ali de fechamentos, que são janelas, essas coisas aí, pele de vidro, enfim. Tudo isso aí, a Luminato que está instalando, os brizes também. Então, o que acontece, pessoal? Eles estão em ritmo acelerado aí. E vocês vão ver hoje que andou bastante, desde o último vídeo. Inclusive, eles começaram a colocar pele de vidro ali na frente, ó, no embasamento da torre. O pessoal tinha dúvida que cor de vidro que ia ser, então hoje já dá para ter uma ideia de que cor de vidro que vai ser ali na frente. Hoje a gente vai chegar ali perto. Inclusive, hoje, por coincidência, o caminhão da Luminato está aqui na frente da obra de novo, pessoal. A gente está, sempre o dia que vem gravar, acaba pegando eles aí. Que eles estão trazendo material todo dia, que eu vou filmar ali para vocês. Não esquece, pessoal, que além da Luminato aqui, que é a nossa parceira no canal, tem outros parceiros aí na descrição do vídeo. Tem pessoal da terraplanagem, imobiliária, entre outros. Então, sempre leiam a descrição dos vídeos, que às vezes pode ter algum serviço que você precise e que está aí na descrição. Olha o caminhão da Luminato está aí. Dá para ver, olha aí, o tamanho dos painéis, painéis, né, de vidro e ACM que vão lá na torre. Olha, olhando daqui de baixo, pessoal, nem parece que é tão grande, né, mas aqui no caminhão dá para ter uma ideia como é grande, ó. Esses painéis aqui, eles têm mais de 3 metros, ó, de comprimento. E são eles, exatamente eles, que vão parar lá em cima no alto, ó. Olha lá, lá no alto. Então, o pessoal da Luminato está aí, descarregando mais um pouco de material aí para a obra. Bom dia. Então, pessoal, o que eu quero dizer mais para vocês? Deixa eu voltar para o outro lado da rua, que daí dá para vocês verem a torre aqui. Hoje está bem tranquilo, quase não tem movimento aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha que o pessoal já está trabalhando aí, está em ritmo acelerado. Eu vou soltar o drone agora. Vocês vão ver que a pele de vidro da frente aqui andou bastante. A lateral do lado de cá está quase pronta. Eles começaram a instalar a lateral do lado de cá e também começaram a instalar o ACM da lateral direita. Além do vidro aqui na frente que eu tinha falado para vocês, ó. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, está em ritmo acelerado. Eu acho que hoje é uma das obras mais rápidas aí da Constituição FG. Está realmente, realmente bem legal. Está ficando bem bonito, né? Eu vou até ir aqui, ó, mais na praia, para vocês sentirem a sensação como se vocês estiverem aqui na praia. Ó, o caminhão da Luminato vai entrar aí, ó, entregar os vidros, ó. Não para aqui, pessoal, que é pressão. Transporte de material para um arranha-cerro desse tamanho, pessoal, ele é diário. É todos os dias, vários caminhões de material vindo entregar vidro, concreto, tijolo, cano, ferro. Porque, se não, não dá conta, né? A logística de uma obra dessa é uma das coisas mais complexas que existe, tá? Aqui, dá para vocês terem uma ideia, ó, de como está ficando a obra. Se você estivesse passeando aqui na praia, ó, digamos, estou dando uma passeada aqui na praia de Balneário, ó. Olhei para cima, maior prédio do Brasil aqui. Simplesmente, né? Frente mar aí, ó. Enfim, pessoal, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Agora eu vou soltar o drone, como é de prática, eu sei que vocês gostam, para vocês verem ali. Então já deixa o like, comentário, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Olhe os nossos parceiros na descrição, deixa a sua opinião, o que você acha do One Tower. Se é bonito, se você gosta, se você não gosta. Deixa o like, deixa o dislike, se você não gosta, não tem problema. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado, então, a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL